O rei da feira do malandro, o rei da feira, vai! Tem de tudo, tem a bolsa, tem a mochila, tem o pincel, tem o ventilador, tem a plana, tem a escadeira, tem de tudo aqui ó, tem a estipada aqui ó, ó, 3 em 1, 3 em 1, 3 em 1, é show, sucesso, vamos aí, é o líder de venda da feira, vamos aí, tem moral, tem respaldo, aí, show pai, aí ó, não, a tua banca tá bonita, tem tudo, tem tudo na banca do homem, tem tudo, é, tem tudo, que tem lá, tem jogo, o João tá dizendo, A feira do malandro aqui na Itapó, o vôzão Olha o Beto, cara de cavalo Aí, show, é show, é show Negão, líder de venda aí, líder de venda aí na feira do malandro, é o líder de venda Professor do cinquenta maior, Joel, jogo amanhã, sete horas da manhã todo mundo, né? Sete horas da manhã todo mundo Lá no Palmeira, né? Tem um galinho, tem um galinho Olha o galinho, ó Galinho é bonito, galinho Galinho, é show, pai Valeu, negão É a feira do malandro aqui na Itapó, que é sucesso, é show É Vai tudo lá na feira do malandro, é sucesso, é show É